Música Declaração Neatose, Presidente, Movimento Deficiência, Visão Fon, Gaspar Afonso, Lihusi, Conferência, Imprensa e a Sede, Movimento, Obrigada, Xanana Tachitolo. Movimento Deficiência, Declara, Apoio, CNRT, Tambalihusi, CNRT, Magbele, Radia, Ema Rodeficiência, Nemoriz. A minha condição, a minha colabora com o MBEX, o MAPE, normalmente, a coordena, a tutama saiu uma, a de Forranoin, a de Consolida, a maluco, deficiência cirurgia, a minha família, a tuqueta, rilisala, se rilisala, e a ter o Sistina de Lima. Então, a minha firmeza, a minha partida, 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 a minha parte, a minha partida, 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 a minha Vizão Fon, a cara declara, não reafirma para o público que o movimento de eficiência Vizão Fon, se continua, não concelida para o membro de eficiência cirajoto e o território e timor, laran tomak, pode mantém, não continua na facin, o apoio máximo para o membro de Cairala Sanana Guzmão, onde a estrutura tomak, e a partida de Cenerife Nian, pode retornar Vitoria, Bahia, eleição parlamentar 2023 até 2028. Movimento de eficiência Vizão Fon, a partir da Loura Ida, fulano outubro, tirarei honro a Sanoresincia, ato liberta a maior eficiência, o seu acto de discriminação, oi, oi, a moça valoriza a maior eficiência e a dignidade, a nessa cidadão ciracelo, tir Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo San Luis Sinem. Laura Xavier, Jaime dos Santos, GMN.